É a Riachuelo no São Paulo Fashion Week, eu sou a Mica Rocha, vocês não acreditam com quem eu vou pegar uma caroninha. Bateu nossa féria! Quer dar um rolé? Quem a gente vai fazer hoje? Vamos fazer um tour by Riachuelo. A gente vai fazer uma Nunca maravilhosa. Eu nunca menti. Eu também não. E vamos ver se o povo da moda mente ou não mente. Então vamos começar, galera. Eu nunca roubei o lugar de uma pessoa num desfile. O desfile vai começar. Você tá vendo um lugar melhor que o seu, livre? Você não vai sentar? Eu nunca amei tanto o look que até pedi pro estilista depois do desfile. Ah, legal, né? Já. Felipe Matt é do Team Riachuelo, que é um grupo de micro influenciadores. Olha que chique, é? Com medo? Um pouquinho, né? Eu nunca perdi a hora para um desfile porque caí na pista na noite anterior. Também não. Eu também não. Eu nunca me fingi de morta na hora de devolver um look emprestado. Eu já. Eu peço. Eu peço. Eu nunca comprei briga no Insta por um comentário negativo. Já. Nunca? Nunca. Eu nunca mandei indireta pra ex pelo Instagram. Muitas vezes. Maravilha. Indireta granada é você dar uma indireta pra aquela pessoa e aí todo mundo começa a ficar estranho. Indireta é meio complicado. Eu nunca desci do salto no meio do Fashion Week. Confusão. Nunca. Não? Eu sou bem quietinha na minha. Eu nunca fingi de morto pra não devolver um look que eu peguei emprestado. Já. Sumi do mapa, mas não deu certo. É, mas eu era tipo amigo, então... Aí é menos mal. Pior. Eu nunca vesti um look que não deu muito certo no Fashion Week. Todo mundo acha que já, né? Galerinha, a gente pode ficar aqui duas horas fazendo um look, mas vamos continuar fazendo lá dentro, Mika, que eu quero ver o desfile. É? Você também? Vamos entrar? Vamos entrar. Vamos entrar, galera. Mika, eu nunca menti pra minha mãe que é na casa da minha amiga pra ir no rolêzinho. Sério que a minha mãe não veja? Nunca peguei roupa da minha mãe escondida. Ah, muitas vezes. Mas a minha mãe pega mais roupa minha do que eu pego dela. Eu nunca dei um like no Instagram porque eu achei um contatinho bonito. E já que eu fui curtindo, aí depois eu falei, não, vai dar muito na cara. Aí eu fui descurtindo, mentira. Eu nunca já corrigi alguma foto. Como assim? Como? Como não? Eu nunca falei pra uma amiga que o look estava mara, mas não estava. Eu já devo ter falado, mas geralmente eu falo, né? Mas desse jeito fofo. É, eu sou fofo. Eu nunca peguei um lugar no desfile que não era meu. Eu quero saber da Tássia. Tássia, eu nunca peguei um lugar no desfile que não era meu. Tássia já pegou um lugar que não era dela, tô passada. Tá ali o lugar dando sopa, né? Eu nunca falei que o look da minha amiga estava mara quando não estava. Olha, não que eu queria, mas pela situação. Já fui sincera, falar de ir com a amiga tinha ficado um pouquinho melhor. Eu nunca mandei print pra amiga de algum look de outra menina. E direto. Hoje é dia de Riachuelo no São Paulo Fashion Week, gente, né, Matheus? Olha essa pessoa aqui do meu lado, veja se não estou com a moral. Riachuelo, quero voltar sempre. Eu também, sempre, gente. Galerinha, lembra de se inscrever no canal. Exatamente. Cutucar, comentar. Elogiar os amiguinhos. Vai no canal da amiga, vai no canal. Vai no canal do Matheus. Deixa aí seu signo, Carol. Tchau.